Como vocês viram no meu pronunciamento, disse claramente que depois de ouvir muita gente na política, fora da política, ouvir os meus amigos, ouvir a minha família, por último, eu deixei o meu coração falar. E o meu coração, ele me impede nesse momento de deixar a Prefeitura. Eu amo o que eu faço, eu tenho dedicado minha vida a mudar Salvador, nós temos um grupo político extremamente forte, que terá um candidato a governador para construir uma vitória em 7 de outubro. Mas nesse momento, a minha missão, o meu dever, a minha obrigação é continuar na Prefeitura, é dar seguimento ao trabalho que nós começamos em janeiro de 2013, é deixar um legado definitivo de transformações para a nossa cidade. E foi exatamente por pesar tudo isso, e repito, por ouvir o meu coração, em que eu decidi continuar na Prefeitura, a partir de agora, nós vamos iniciar as conversas para a definição de um nome. Pode ser que, no primeiro momento, exista mais um nome dentro do conjunto de partidos, pode ser que já marchemos juntos, essa não é uma definição que já esteja tomada. Eu vou ter uma conversa agora com o prefeito de fevereiro de Santana, José Ronaldo do Carvalho, e tem que tomar uma decisão de renunciar ou não ao seu mandato. Se o prefeito José Ronaldo decidir renunciar ao seu mandato, automaticamente ele se torna pré-condidato ao governo da Bahia pelo Democratas.